Ótimo. Então, estamos de volta aqui com a segunda parte dessa sessão da manhã. A primeira apresentação desta segunda parte é da Maria Vitória Del Valle, que é pesquisadora do IAG da USP, Estudo Astronômico e Geofísico, e ela vai apresentar o Advances of Astri Mini Array, CTA Precursor and Small-Sized Telescopes of CTA. Maria Vitória, por favor. Okay, thanks, Marcelo, a lot. Good morning, everyone. I am here giving this talk in name of Elisabetta de Goberta Alpina, who cannot be here today. And I will talk about the Astri Mini Array and the SSTs for CTA. And this is a collaboration that I just recently joined. So, the Astri Project is developing and will deploy, actually, a mini array composed of nine sharing cove, small-sized telescopes. And it's a project led by the Italian Institute ENAF in collaboration with Sao Paulo University and Northwest University from South Africa. And very recently, the Instituto de Astrofísica de Canarias has joined the collaboration because, actually, the new site for this array would be in Spain, in Tenerife to be more specific. So, the Astri Project can be thought as a three-step program with a first step consistent of developing a prototype for a small-sized telescope. And can be here in this image named Prototyped. And the second step is to construct a mini array of these nine small-sized Scherenkov telescopes to operate before CTA. So, it is expected to be a precursor of CTA. And finally, to provide the small-sized telescope for CTA size. So, in what follows in this presentation, I will explain a little bit more about each of these steps. So, let's start with the first step. So, the first step was to provide a prototype of a small-sized telescope in a dual-mirror configuration. And, actually, an end-to-end prototype was designed and developed by the collaboration. And here, you can see an actual picture of the prototype on the left. And a cartoon of the two mirrors. You can see that the principal or primary mirror actually is segmented. And a secondary mirror that is monolithic. And also, there is a picture of the camera. And this telescope was designed to have a maximum sensitivity of one TeV and to operate until a couple of hundreds of TeVs. So, very high gamma rays. So, the Astri small-sized telescope prototype was inaugurated during the CTA consortium meeting in September 2014 at Sierra La Nave in Tartania, where actually the prototype is installed there. And in 2019 was baptized as Astri Horn in honor of the Italian astronomer Guido Horn. I am telling this because during the presentation, you are going to see this name, Astri Horn. And I am just clarifying this to tell you that Astri Horn is actually this prototype here. So, in the picture, you can see some of the... Some members of the Astri team from Brazil in the inauguration. And since 2014, the Astri prototype achieved several milestones, including the first light with the Astri camera, as is here reported by a press release by CTA. And then the optical validation by means observation of Polaris that was reported in this astronomy and statistics paper here on top. And the recent detection of the crab that also was reported in this paper shown in the slide. So far, so good with the prototype that is working good and it's monitoring. And now let's move to the second step that is actually to develop the mini-array itself. And this mini-array will be a new pathfinder of the arrays of Scherenkoff telescopes. And as I mentioned before, the project is a collaboration between Italy, Brazil, South Africa, and Spain. It will count with three tel... Sorry, nine telescopes that will result actually from the evolution of Astri Horn, the prototype. And the observatory will be localized at Canary Islands. So the actual mini-array will be able to study with relatively bright sources. And it would have an angular resolution of three degrees. Sorry, three minutes. And an initial resolution of 10% of the order of 10 TeVs. And this is very important for astronomy at these energies. And also, it's going to, as you can see here in this sensitivity curves that are deployed here, this is the red cube corresponds to the Astri mini-array sensitivity. And you will see that it will reach energies never before reached with the current Scherenkoff telescope. So this will be great. And also, it will be a complement to both Hock and Lassen. In this slide, it's simply shown the part of the galaxy that is accessible by Astri at the Denerife sites. And as you can see, it includes several very interesting sources, galactic sources, especially the supernova remnants that are part of the science of Astri. So the first years of function, the first four years of Astri, will be developed specifically to the science topics of the projects. And we will take advantage of the wide field of view to simultaneously investigate more than one source. And the Astri mini-array will provide a fully functional complement of MAGIC and CTA North. And also, it's expected to improve the sensitivity of both MAGIC and Veritas that are already operating at a few TeV. So that and the fact that it will start operating years before CTA makes Astri a key instrument to perform groundbreaking achievements in the fields of extreme gamma rays. And also, because of the characteristic of the detector, it will be able to spatially resolve, or we hope so, Hock's lasso sources. So here in this map, this map on the left shows the observatory site in Tenerife. And only just to mention that the data analysis will be off-site and the data will be transmitted via high speed to Italy, to centers, data centers there that will actually do the data analysis. And here just on the right, I am showing the configuration inside of the nine Astri telescopes here in these yellow circles. You can see Astri one, Astri two, et cetera, and here on the on the left, you can see the actual dimension that would occupy in the inside each of these telescopes. And you can see, you can have an idea actually of the of the size of the observatory. The current design for the final small size telescope that will be used in the Astri, in the Astri array will come from an evolution of the prototype of this Astri horn and actually resulted in a 25% lighter structure. And this actually gives a faster and more flexible device. So the Astri collaboration will start deploying the first telescopes on site this September, and it's expected to inaugurate the first telescope in November later this year. So we are very excited for that and the preliminary observations are expected to begin in 2023. So this is so far what's happening in the second step and let's go to the first step. And that is to provide a small size telescope to the CTA observatory. So CTA will be the next generation array of Cherenkovs telescopes and is expected to have two sides, one on each hemisphere. And we'll come with telescopes of different sizes and aiming to cover a wide energy range of gamma rays. And it's a very large collaboration that includes 31 countries. And here we can see the expected sensitivity curves in this plot on the left. And we can see the great improvement is expected, especially at the highest energies. If we compare with the current Cherenkovs observatories that are under operation current. And also there is a comparison with the Hawk. So the CTA will address three science teams that are here listed through this key science projects. And I will not talk more about CTA because Victor in his next talks, I believe, will give further information on this. So I will just talk about the small size telescope. So for, as I mentioned before, the first step was to provide a small size telescope for CTA. And actually three different prototypes were proposed for this. And the ASTRI prototype was actually chosen to be the small size for CTA. The small size telescope for CTA together with the Czech camera. So it was not actually the camera developed by ASTRI, but a camera developed by other group. But this actually gives Brazil a main role in the construction of CTA through the participation in the small size telescope construction, because actually it was the ASTRI telescope that was chosen. So both the ASTRI and the Czech collaborations get get together to form the small size telescope for CTA to continue with with the development of the small size telescope. And just to mention here that there are resilient members in the leadership of the SST executive steering committee. And finally, the design actually is in optimization phase under design review, and this is aiming to harmonize the two components. So this is the structure from the SST and the camera. And after a critical design review, the manufacturing with will follow with finally the verification, transportation and installation of the telescope in the southern side would be in this case. So just let me summarize with what what's the Brazilian and ASTRI CTA ST participation so far. So currently there are about 29 people involved between researchers, students and engineers from this here, these institutions that most of them are from from some public state. So the Brazilian budget in ASTRI CTA so far coming from Papespi had a total of 19 million reais. And from this 14.4 millions come from this thematic project here of the order of 3 million for fellowships and international band school. So it was developed. And so far the history of the participation. There are here some activities listed like, for example, the 1.6 million euro is to do enough several fellowships. Training of human resources. Training of human resources. Again, the the Sao Paulo advanced science school high energy and astrophysics. The development of working packages of CTA. The participate direct participation of engineers such as Regato Jimenez and Carlos Firmino. And also the acquisition of computational resources that is not listed there. And finally, I would like to enhance, as I mentioned in the in the last slide, the participation of the engineer engineers is in specific. The development of the control software of the telescope by Carlos Firmino. And also the development of the camera, especially by the participation of Renato Jimenez. And just to finalize. Here are the next steps to follow. So there are plans to actually manufacture at least three of the small size telescopes. The mechanical structure of them for the CTA South Observatory. And this this has been done under the technical advisor of Carlos Firmino that, as I mentioned before, is already in the collaboration. And here are some potential companies that would be able to actually construct these structures. So thank you very much. Thank you, Maria Vitola. Very nice. I see here in the chat, Elio, I have a question. Yes, please. Thank you for the presentation. I have one simple question. Based on what I see from your presentation, you basically have an array of mirrors that basically reflect light to the detector, right? And they are totally exposed to the environmental hazards. So how do you deal with those hazards, like say, for instance, dust accumulating on the mirrors and other hazards? I don't see any protection to the telescope. Oh, I'm really sorry. I actually don't know anything about that part of the technical part. I'm sorry. I cannot cannot answer that question. Okay. So I see Shellard also with the hands up. Shellard, your microphone is mute. I'm sorry, I forgot to open my microphone. Thank you for the talk. My question is the ASTRI, which will be installed in Canary Island. Is that part of CTA or is it an independent experiment? Because when I remember seeing some time ago the configuration of CTA, they list four large telescopes in the Northern Hemisphere and nine medium telescopes and no SST. Yes. So is that part of, is independent or is part of CTA? It's kind of independent because it's been, it's part of, actually there are only four countries that are in the ASTRI collaboration, but it will have a strong interaction with the Northern side, because actually there will be no small size telescope in the Northern side. Okay. 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 Any further question? Comment? If not, thank you again Maria Vitoria for your talk. Oh, thank you. Very nice. Sharing here. Yes, please. So maybe we can switch back to Portuguese. Vitor. finally. Thank you. Yeah. inflex trip. Thank you very well with the news accuest rights. Great is now. And are it either. Now it's a little right. Can you share your talk? So let's turn into Anyways. Yeah. O professor Vitor de Souza, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, vai apresentar agora sobre o Middle Size Telescope do CTA. Obrigado, Marcelo. Vou falar um pouquinho na continuação do que a Maria acabou de mostrar, mas focado na instrumentação de um dos tipos de telescópio do CTA, que é o de tamanho médio. O CTA é uma colaboração com mais de 27 países hoje, do qual o Brasil é membro desde 2010, quando nós nos juntamos no esforço de construir esse observatório. São três tipos de telescópio, como já foi dito, o grande de tamanho é de 24, o médio de tamanho de 12 metros e os pequenos, que foram reduzidos para 4 metros, que foram ser instalados em dois sítios, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul, compostos por uma combinação diferente desses tipos de telescópio. Estão mostrados aqui agora nessa imagem, que eu tenho certeza que vai ser um filme hollywoodiano, ver esse conjunto de telescópios se mexendo para estudar alguma fonte. Os telescópios podem ser apontados de diferentes formas, eles podem ser apontados todos para a mesma direção, para fazer uma medida muito precisa de campo profundo, ou eles podem ser apontados, por exemplo, em regiões conexas, em regiões um do lado do outro, para cobrir uma área maior e poder fazer uma varredura de uma região grande do céu. Esses telescópios operam medindo radiação, Cherenkov, que vem o nome, do chuveiro de partículas que é gerado na atmosfera. Então, uma fonte no céu emite raios-gamma de altíssima energia, esses raios-gammas, ao penetrarem na atmosfera, interagem na atmosfera, gera uma cascada de partículas, que gera a luz Cherenkov, que é então vista pelos telescópios, amostrada, e depois de um conjunto grande de eventos, a gente é possível fazer uma imagem da fonte, que a gente quer estudar, como foi mostrado no filme. A primeira mensagem que eu queria passar para vocês é dizer que o CTA já é uma realidade. O CTA não é mais um experimento de projeto. Nós estamos agora na transição entre protótipo e construção final. Esses são fotos de dois protótipos que foram construídos até o final. Eu não mostrei o telescópio pequeno, porque eu sabia que a Maria ia mostrar anteriormente. Então, aqui em cima vocês veem o telescópio de tamanho médio, já com a instrumentação brasileira, que eu vou falar logo a seguir. E aqui embaixo, o telescópio de tamanho grande, que também contou com a participação brasileira na sua instrumentação. O telescópio médio ainda está, essa instalação aqui ainda é em Berlim, é uma instalação protótipo de teste. Esse telescópio foi desmontado e ele está hoje em contêineres esperando para ser construído no hemisfério norte, no sítio do hemisfério norte, quando a gente tiver permissão de construção no sítio do CTA, que vai ter esses telescópios. E mais impressionante ainda é esse telescópio de tamanho grande, que já está no sítio norte do Observatório CTA. Ele é o primeiro telescópio oficial do CTA em funcionamento em um sítio, já fazendo medidas já há alguns anos. É importante entender a organização do CTA como um todo, em particular aqui no Brasil. O CTA se organiza em partidos e não em países. Não existe uma representação única de cada país dentro da colaboração. Cada instituto, diferentes institutos, podem se organizar em partidos e esse partido é que tem uma representação dentro da organização internacional, que é o Observatório. Em particular, o Brasil se organiza em três partidos. Um partido chamado CTA São Paulo SP-SST, que tem essa contribuição para os telescópios pequenos, que a Maria já mostrou, cuja instituição líder é o IAG da USP. Um outro partido, que é São Paulo NST, que tem a contribuição para os telescópios de tamanho médio, da qual a instituição líder é o Instituto de Física de São Carlos da USP, que tem um certo foco, que eu vou mostrar aqui agora. E o terceiro partido é o partido CTA Rio, cuja instituição líder é o CBPF. Cada um desses partidos tem alvos científicos diferentes no CTA, eles buscam pôr recursos independentemente, tem equipes também que atuam independentemente. Em particular, o que eu vou falar para vocês hoje é da participação em instituição na qual eu lidero esse projeto, que tem, do ponto de vista científico, foco em matéria escura, na quebra da invariança de Lorentz e na correlação entre raios gama e raios cosmos. Eu não vou falar da física, porque não é o objetivo desse workshop, mas é importante notar que nós temos aqui um foco bastante concentrado nos raios cósmicos, nas acelerações de partículas e no componente de física de partículas que o CTA vai oferecer, já que é um experimento de astrofísica de partículas e tem um pé na astrofísica e um pé na física de partículas. Eu vou falar, então, desse telescópio de tamanho médio do CTA, nessa apresentação. Esse telescópio começou a ser construído em 2010 com participação brasileira, e nós ganhamos como responsabilidade, lá em 2010 já, a construção dessa parte intermediária, que é o braço mecânico do telescópio, que conecta os espelhos que fazem a reflexão da luz no sensor óptico, que é uma câmera de fato aplicadora que está colocada aqui na ponta. O telescópio tem todas essas diferentes partes, cada parte foi oferecida para diferentes instituições no mundo, e a integração é feita pelo DESI-INZOITEN, que monta o telescópio e é onde foi feito o protótipo. Eu não vou passar todos os itens que estão nesse slide aqui, que são as etapas da construção de uma estrutura, do desenvolvimento, do teste, da elaboração de uma estrutura com essa qualidade, com esses requisitos aqui no Brasil, mas isso foi financiado pela FAPESP desde 2010, através de dois projetos regulares, onde foi encontrado os parceiros que poderiam projetar e desenvolver essa estrutura. Ela foi, então, proposta para o experimento, para o Observatório CTA, foi aprovada em 2012, e nós começamos a construção de um protótipo, que foi primeiro montado aqui no Brasil, foi todo instrumentado, testado, em seguida foi desmontado, levado para Berlim, montado num telescópio protótipo, com melhorias sugeridas, foi feito um redesign dessa primeira estrutura, uma segunda estrutura foi fabricada aqui no Brasil, montada aqui no Brasil, instrumentada, testada e montada de novo no telescópio lá em Berlim. O que eu quero passar aqui é a mensagem de como é complicado você desenvolver um projeto com uma instrumentação, com a participação da indústria nacional. Não existe nada parecido como pegar uma planta e mandar fabricar na empresa, isso não existe, isso é ilusão, o que precisa ser feito para que o projeto tenha sucesso é desenvolver ele aqui com a empresa que vai depois construir. Atualmente, nós estamos, então, numa última etapa de projeto, pouquíssimas coisas que faltam ser corrigidas, na terceira versão de desenvolvimento de prancheta desse projeto, nós vamos passar para uma etapa de fabricação de muitas unidades, em 2022, 2023, 2024, 2025, nós vamos testar e calibrar, e em seguida o CTA, com a instrumentação brasileira, os telescópios médios passam a tomar dados. Aqui estão algumas das características dessa estrutura que a gente vem trabalhando nelas na última década. Existe todo um conjunto de constraints, de limitações que essa estrutura tem que ter, que levam em conta, por exemplo, amplitudes de vibração, frequências de vibração. Nós temos que lembrar que esses observatórios vão estar instalados em regiões sísmicas, onde tem terremotos com frequência. É uma estrutura muito pesada, então a câmera de fotomultiplicadoras que vai aqui na ponta pesa da ordem de 2 toneladas, agora, na verdade, aumentou um pouquinho o peso disso, e é um problema. E essa estrutura tem 16 metros de comprimento. Então, você está tentando fazer uma imagem com precisão astronômica, com um telescópio, uma estrutura que tem 16 metros de comprimento, que suporta na ponta de 2 toneladas, e que pode ter uma vibração máxima de 3 milímetros. Só esses números dessa tabela, já dá uma ideia para vocês do desafio técnico que é desenvolver uma estrutura como essa, que vem sendo feita nos últimos 10 anos pela gente, em parceria com a indústria nacional. Vários modelos foram testados com diferentes arranjos de tubos e chapas, com diferentes materiais. Nós testamos fazer essa estrutura em alumínio, testamos fazer em fibra de carbono, testamos fazer em aço, avaliamos o custo-benefício de cada uma dessas estruturas em todos os seus requisitos, até chegar na estrutura que foi, então, construída em parceria com a indústria nacional, como eu falei já anteriormente. Essa parte aqui que está sendo construída, essa é uma foto de 2015, que nós estávamos construindo no primeiro protótipo da estrutura em São José dos Campos. Aqui é um soldador que está soldando a menor parte dessa estrutura, que é a parte que está aqui na parte superior que suporta a câmera. Essa parte é em alumínio por um motivo especial, porque tem uma questão térmica, de expansão térmica, na interface entre o braço e a câmera que precisou ser levada em conta. Como resultado desse desenvolvimento, nós chegamos a um problema que era posicionar essa câmera que pesa duas toneladas com uma precisão milimétrica. E a primeira ideia, no projeto que a gente propôs, não tinha o desenvolvimento de um sistema de ajuste. A gente pensava que a gente ia comprar esse sistema de ajuste e instalar no nosso projeto da estrutura. Mas não existia no mercado, hoje não existe no mercado, uma estrutura de posicionamento, um dispositivo de posicionamento que contemple a precisão milimétrica com uma carga de tonelada. Então, colocado o problema, nós fomos obrigados a desenvolver uma solução, como não existia no mercado, nós patenteamos, a patente está depositada já, são pequenas estruturas que estão mostradas aqui na parte final dessa estrutura, que faz a interface com a câmera e tem três graus de liberdade mais um de rotação que faz o posicionamento da câmera na precisão necessária. Aqui estão algumas fotos que eu vou passar bem rápido do processo de montagem. Essa é outra ilusão que as pessoas têm. Fabricar é uma coisa, a estrutura montar é outra. O processo de montagem precisou ser totalmente desenvolvido aqui. Vocês percebam que ela começa a ser montada de cabeça para baixo e depois é virada ao longo do processo. também é um projeto de desenvolvimento nosso de como se monta. Se você monta do jeito errado, você deforma toda a estrutura na montagem e o telescópio não tem nenhuma utilidade a partir de então. Ela é içada, agora já na posição correta e colocada em cima do telescópio, que está aqui mostrado na parte estrutural final. Ao longo desse processo que a gente passou pela última década, como é de praxe nas grandes colaborações internacionais, o observatório solicitou uma competição e deu ao Comitê de Energia Atômica francês a responsabilidade de fazer uma estrutura semelhante e competir com a nossa estrutura. Isso foi um processo que terminou em 2016, em 2017. As duas estruturas foram instaladas no telescópio protótipo em Berlim, instrumentadas e testadas por uma equipe independente da Universidade de Humboldt em Berlim. E o reporte dessa avaliação escolhe a estrutura brasileira por vários elementos, como sendo a melhor, melhor balanço térmico, ajusto, exatamente a patente que foi depositada, que era uma vantagem que não tinha no caso francês. Então, depois disso, nós passamos a ser o único grupo responsável por fabricar essa estrutura para o CTA. Ao longo dos últimos anos, nós temos feito alguns ajustes, nós conseguimos já reduzir bastante o peso dessa estrutura. De novo, com o projeto aqui no Brasil, todo esse desenvolvimento de diminuição do peso e também da sombra que a própria estrutura faz nos espelhos, essa sombra não é desejada porque ela diminui a área sensível de coleção de luz, foi bem estudada aqui, com ray tracing, com cálculos de elementos finitos e chegamos numa estrutura mais fina que contempla melhorias. Isso foi feito basicamente com a troca de alguns tubos por cabos que foram colocados em lugares estratégicos. Esse aqui é o telescópio, ainda no primeiro protótipo funcionando, quem teve a oportunidade de chegar ao lado de um monstro desse, imagina que isso tem do espelho até a ponta tem 16 metros, a altura total passa de 30 metros, se mexendo com essa precisão é algo bastante impressionante que eu tenho a certeza que quando a gente tiver vários desse operando junto vai ser mais impressionante ainda. Eu não coloquei nesse slide, não coloquei nessa apresentação porque não era o objetivo inicial, mas assistindo aos seminários de ontem eu fiquei um pouco decepcionado com a minha falta de colocação nos meus slides. Nós temos também bastante desenvolvimento em análise e simulação que não vou falar aqui. Desculpa interromper, mais um minuto. Estou terminando já, obrigado. Temos muitos desenvolvimentos em análise e simulação e análise de Monte Carlo que implica a propagação dessas partículas desses raios gama ou partículas carregadas da fonte até a terra. Depois desenvolvimento do chuveiro atmosférico e a simulação dos telescópios detectores. E também análise de dados com técnicas tradicionais e técnicas inovadoras. Coloquei aqui alguns exemplos e publicações só para ilustrar mapas onde a gente tem que procurar padrões nesses mapas ajustes com precisão a escala logarítmica que vai tentar encontrar sinal aqui no final dessa cauda. Então são exemplos de simulação e análise que a gente também tem feito para o CTA e que não estão nessa apresentação. Terminando então nós temos nesse projeto do CTA em particular do telescópio de tamanho médio instrumentos projetados e construídos no Brasil tecnologia brasileira para o CTA temos protótipos que foram aprovados construídos aqui e aprovados e isso nos dá garantia de acesso aos dados do experimento quando ele vier a ser quando ele terminar quando ele produzir esses dados é inovação da indústria nacional é treinamento de pessoal nacional dentro desse padrão internacional um patente foi depositado e nós pretendemos solicitar nos próximos anos recursos da ordem de 15 milhões de reais para construir todas as estruturas dos telescópios de tamanho médio aqui no Brasil esse pedaço da estrutura o resumo que foi solicitado aqui estão as instituições envolvidas são 14 instituições envolvidas nesse projeto do MST de tamanho médio o cronograma aproximado de construção comissionamento e dados preliminares estimativa de custos e eu gostaria de chamar atenção aqui que existe uma expectativa de que a RENAFAI possa contribuir sobretudo com os custos operacionais o RENAFAI já contribui com uma pequena parcela para o telescópio de tamanho grande via a participação do CBPF o CBPF essa participação do CBPF teve uma instrumentação importante no primeiro telescópio que não está representada aqui porque houve um deslocamento do interesse momentâneo dessa participação para uma parte mais de análise com uma liderança importante em multitelescópios na parte de muitos comprimentos de onda que o CTA vai precisar se apoiar para fazer sua ciência mas de qualquer forma tanto os telescópios pequenos quanto os médios quanto os grandes esses três partidos vão precisar contar com a RENAFAI na parte organizacional da participação brasileira no CTA como um todo mas também com recursos financeiros principalmente para custos operacionais existe uma sinergia grande desse projeto que eu apresentei aqui com o desenvolvimento de estruturas de forma geral a gente não precisa mais comprar projeto europeu e estadunidense a gente não precisa mais importar estruturas de outros lugares desenvolvimento mecânico de estrutura de precisão pode ser feito aqui com certo trabalho demora uma década para você chegar num nível aceitável das grandes colaborações internacionais mas é assim que você treina pessoal é assim que você inova na indústria não é comprando um projeto e trazendo para cá possíveis spin-offs existem particularmente dessa apresentação que eu estou fazendo aqui para posicionamento de altas cargas na patente depositada a gente teve que citar vários possibilidades de spin-off e entre elas são por exemplo a posicionamento de pontes quando você vai posicionar a estrutura antes de construir a ponte grandes estruturas para fabricação de navios por exemplo então agora a gente tem um dispositivo patenteado aqui no Brasil que consegue posicionar essas toneladas com uma precisão milimétrica isso pode ser útil na construção de grandes estruturas seja elas quais forem que precisam de precisão e é muita carga muito peso muito obrigado era isso obrigado Victor bom tem uma pergunta do Vinícius posso começar respondendo a pergunta do Hélio na pergunta anterior Marcial sim o Hélio fez a pergunta dos espelhos Hélio existe um tratamento muito especial desses espelhos porque eles realmente estão expostos você não quer gastar muito tempo limpando esses espelhos expostos o que tem que chamar a atenção é que esses espelhos eles não são espelhos de alta precisão tais como os espelhos usados nos observatórios ópticos eles são espelhos intermediários eles não são espelhos nem igual ao espelho do banheiro da nossa casa nem igual ao espelho dos experimentos astronômicos de reflexão ótica eles são espelhos que tem uma resolução intermediária mas precisam ter uma durabilidade muito grande então tem vários tratamentos superficiais que são aplicados nesses espelhos nós tentamos desenvolver esses espelhos aqui no Brasil lá em 2011 12 mas a indústria nacional consegue fazer espelhos pequenos com excelente qualidade superfícies pequenas a gente tem um domínio grande da tecnologia mas quando você quer fazer superfícies grandes esses espelhos os menores são da ordem de 80 centímetros fica difícil competir e por isso a gente não continuou nesse desenvolvimento mas esses espelhos o CTA vai usar mais ou menos um quarteirão de espelho imagina uma superfície de um quarteirão 100 por 100 metros mais ou menos coberto por espelho que você quer que dure por muito tempo essa era basicamente a pergunta que eu ia fazer repetir a pergunta que eu tinha feito antes mas é isso então obrigado tá ótimo obrigado Victor pela aclaração por responder a pergunta obrigado Victor muito legal o experimento nossa impressionante eu tenho uma pergunta três pontos rápidos primeiro porque se optou por fazer o formato do telescópio vamos dizer assim um newtoniano e não algo como o cash flow em que a CCD ficaria no próprio porto no centro dos espelhos no centro da parábola a segunda questão é vocês têm intenção de instalar isso em algum local no Brasil porque eu sei que o Pierre Auger ele aponta eu acho se não me engano para o centro da galáxia pega chuveiros do centro da galáxia observatório lá na Argentina seria essa opção por instalar apenas no hemisfério norte que eu olharia para fora da nossa da Via Láctea e terceiro eu gostaria de saber mais dados desse espelho porque nós estamos montando um laboratório lá no LNA em Tajubá justamente para fazer ótica de óticas filmes finos óticos entendeu seria interessante a gente conversar sobre isso claro bom eu vou tentar lembrar as perguntas se você me corrija se eu esqueci alguma esses telescópios cada um deles cada tamanho tem uma ótica um arranjo ótico diferente e nenhum deles são os arranjos clássicos da astronomia ótica porque existe aqui uma diferença crucial que é o fato de que o objeto que a gente está imagiando não é a fonte astrofísica o objeto que o telescópio faz uma imagem é o chuveiro atmosférico que acontece na atmosfera então na verdade esses telescópios não estão olhando para infinito esses telescópios estão olhando para uma região que está a alguns quilômetros de distância e você quer otimizar o sinal ruído contra um fundo difuso desses telescópios isso implica numa ótica diferente existe um balanço entre a abertura do telescópio para essa aplicação quantos graus ele consegue enxergar e a região de energia que você optimiza ele para operar então os telescópios pequenos eles têm uma ótica dupla e eles estão funcionando na região de mais altas energias os telescópios intermediários tamanho médio que são os que dão mais baixa sensitividade eles têm um arranjo que chama Davis Cotton é um arranjo que é originário dos estudos para fazer refletores solares antigos não são usados mais hoje para isso mas eles migraram para a aplicação em astronomia gama para esses detectores é um espelho só um arranjo de espelho só fazendo uma imagem numa câmera de fatosplicadoras e tem uma combinação boa de sinal ruído e área da câmera e o telescópio grande ele tem um arranjo parabólico ele tem um arranjo que minimiza ou na verdade maximiza a resolução temporal desses telescópios porque a frente parabólica dos espelhos faz com que o telescópio seja isocrono uma frente de onda chegando no telescópio faz com que todos os sinais chegam ao mesmo tempo na cama de fatosplicadores então essa é a primeira do arranjo é quanto a colaboração para desenvolver espelhos muito bem-vinda por favor me procure nós temos tentamos fazer isso no passado podemos retomar agora e isso se estende para todo mundo colaborações são muito bem-vindas em qualquer dos assuntos aqui que eu falei e sobre o centro galáctico o CTA ele tem dois sítios exatamente porque o sítio no hemisfério norte vai ter um foco maior em física extra galáctica em astrofísica extra galáctica porque passa quase nenhuma quantidade de tempo olhando para o centro da galáxia que é mais tempo visível é melhor visto do hemisfério sul então o CTA no hemisfério sul vai ser concentrado vai ter um foco maior em fazer astrofísica galáctica por isso os arranjos e os números de telescópios em cada sítio é diferente lembra que o obstatório que a RG na sua origem tinha também a intenção de fazer um hemisfério norte e um hemisfério sul exatamente por isso o objetivo para ver o céu como um todo infelizmente isso não aconteceu ok muito bem obrigado obrigado Leandro sua pergunta é urgente porque a gente já está um pouquinho atrasado não posso é sobre os partidos dele a gente pode conversar isso amanhã então tá bom obrigado Victor mais uma vez eu agradeço e agora a gente passa para o próximo que é o Ulisses de Almeida do CBPF Ulisses está por aí aí Ulisses vai falar sobre o SWGO por favor compartilhar seus slides vamos lá Ulisses eu tento te avisar faltando um minuto tá tá bom vocês estão vendo deixa eu pôr uma tela cheia só a tela cheia está faltando ok estão vendo direitinho ouvindo bem perfeito obrigado então obrigado pelo convite pela oportunidade de falar nesse workshop eu estou com um pouco de barulho aqui atrás então se tiver um pouco de ruído eu peço desculpas antecipadamente o que eu vou falar aqui é sobre o Southern Wide Field Gamma Ray Observatory o SWGO essa é uma nova iniciativa para a construção de um observatório de grande campo de visão e duty cycle contínuo praticamente no hemisfério sul para observação de raios gama de muito alta e ultra alta energia é interessante falar antes de começar que esse projeto na verdade do ponto de vista do Brasil é na evolução de um projeto mais antigo o LATES que começou a ser discutido entre 2015 2016 e 2017 com visitas de pesquisadores internacionais Giorgio Mattia e Félix Sarrarone no CBPF se consolidou e depois se fundiu com uma outra iniciativa para um observatório com intenções similares liderada pelos alemães para formar esse SWGO então a gênese de parte desse projeto é no Brasil nesses trabalhos entre 2015 e 2017 no CBPF esse observatório ele é complementar ao CTA que foi falado agora pelo Vitor e antes ainda quer dizer basicamente são duas técnicas diferentes para observar o chuveiro atmosférico enquanto o CTA observa a luz Sherenkov produzida na atmosfera pelo chuveiro esse observatório esses observatórios eles fazem o sampling eles fazem a amostragem da frente do chuveiro das partículas secundárias do chuveiro por isso eles têm que ser colocados em grande altitude e disso vem diferenças fundamentais quer dizer o CTA ele pode ser considerado um observatório de precisão no sentido de que ele tem um campo de visão pequeno da ordem de alguns graus mas ele tem uma grande precisão na determinação dos parâmetros do chuveiro a calorimetria portanto a energia do primário e a direção a reconstrução angular da origem do chuveiro enquanto que o telescópio os telescópios de amostragem do chuveiro como SWGO eles têm um duty cycle muito grande eles funcionam 100% do tempo de noite o CTA funciona só 15% do tempo de observação disponível aproximadamente eles têm um ângulo de visão muito grande então são instrumentos de survey eles basicamente observam todo o céu e tem máxima área efetiva em torno de um estereo radiano porém uma precisão mais modesta e uma sensitividade mais modesta que as dos observatórios mas são técnicas essencialmente complementares até porque o range de energia que eles funcionam o CTA começa a perder energia a partir da sensitividade a partir das muitas dezenas de teves aonde esses observatórios até uma centena de teves aonde esses observatórios atingem o pico o pico de sensitividade dos observatórios como SWGO é em torno de uma centena de terra eletrovolts hoje o cenário da astronomia gama feita da terra ground based é composta por esses instrumentos aqui então a gente tem três observatórios do tipo atmosféricos veritas o magic e o res e dois do tipo de amostragem da frente do chuveiro que é o Halk aqui nos Estados Unidos no México desculpa que é uma colaboração mexicana americana e o laço na China não existe portanto nenhum observatório de sampleamento do chuveiro de sampling da frente do chuveiro de amostragem no hemisfério sul aonde existe grande interesse para o estudo da galáxia do centro galáctico nessas mais altas energias então quer dizer esse é um nicho geográfico para a instalação do experimento como SWGO único e que vai ser muito importante também ao complementar diretamente o CTA sul eu não vou falar muito sobre a física basta dizer que nos últimos 20 anos o número de fontes conhecidas na astronomia gama multiplicou-se por um fator 10 e com o início do CTA e mesmo com o laço agora esse número vai ser multiplicado por mais um fator 10 pelo menos então quer dizer a astronomia gama está em franca expansão e quanto mais abre-se a janela de energia para as ultra alta energias ou seja dezenas muitas dezenas de teves centenas de teves é ver-se que o céu na verdade tem uma capacidade de uma eficiência de aceleração em diversos tipos de fontes para produzir partículas de altíssima energia e fótons de altíssima energia muito grande então é uma área onde a perspectiva observacional é muito grande e obviamente esses objetos são super importantes para entender o balanço energético dos diversos sistemas astrofísicos e questões de origem dos raios cósmicos e física fundamental falando um pouco dessa janela do Pévatron Pévatrons são fontes capazes de acelerar raios cósmicos acima ou em torno de 10 a 15 elétron volts isso significa que são as fontes capazes de explicar o conteúdo energético de raios cósmicos da galáxia então por isso é muito importante entender fazer o mapeamento desses Pévatrons a dificuldade com isso é que para você ter certeza que uma fonte é emissora é produtora de partículas de PV você tem que observar raios gamma que dependendo do modelo de produção deles tem que ter uma energia alguma coisa em torno de 300 Teves para cima então é necessário cruzar essa barreira das centenas de Teves para começar a monitorar a existência de maneira conclusiva desses Pévatrons isso foi de fato possível só há algumas semanas a confirmação dos primeiros Pévatrons galácticos nesse artigo que o Laço publicou aonde ele mostra 12 fontes foram detectadas todas com sensitividade acima de 7 sigmas portanto extremamente segura a observação quer dizer é a ponta do iceberg do que o Laço está começando a ver onde eles observaram fótons até 1.4 peta eletron volts ou seja não só eles cruzaram a barreira dos Teves mas conseguiram observar fótons em si de peta eletron volts o que indica que a fonte está acelerando a dezenas de Peves vai sair um novo artigo acho que acabou de sair semana passada do Laço também em específico sobre a Crab Nebula onde fótons acima de 1 Peves são detectadas provando que a Crab Nebula é um Pévatron de elétrons capaz de acelerar elétrons até dezenas de Peves então quer dizer é uma área muito promissora e que cruzou agora barreiras importantes com a operação do Observatório Laço vocês veem porém que o Observatório Laço ele estando no hemisfério norte ele perde grande parte do plano galáctico inclusive o centro galáctico portanto quer dizer é imperativo fazer expandir essa essa janela observacional para o hemisfério sul e um observatório com a localização do SWGO seria capaz de observar essa região marcada aqui portanto tendo acesso a praticamente todo o plano galáctico além do centro galáctico e das Fermi Bubbles que é uma região interessante também para o estudo de raios cósmicos a colaboração SWGO ela é composta de 12 países 47 instituições e mais um grupo significativo de supporting scientists somos mais ou menos entre 150 e 200 pessoas no SWGO no momento e tem uma importante contribuição sul-americana vários países envolvidos e Itália eu chamo a atenção aqui para Itália e Portugal que eram os parceiros iniciais da colaboração Lattes que começou em 2015 e depois se juntou a esse grupo a colaboração foi formada em 2019 entrou aí numa fase de 3 na verdade por causa da pandemia 4 anos de R&D que pretende entregar portanto o design e a escolha do sítio de instalação do SWGO até o fim de 2023 o Brasil realmente tem uma participação importante no SWGO quer dizer além de mim que faço o trabalho de co-spokesperson da colaboração junto com Jim Hinton do Max Planck de Heidelberg e a Petra Vontemeyer dos Estados Unidos que também é a spokesperson do Hulk tem a participação por exemplo do Arthur Moraes do CBPF que é um dos responsáveis da escolha do sítio o Ronald Scheller do CBPF também faz parte do Steering Committee do Observatório e vários outros brasileiros trabalhando na colaboração então é uma colaboração com um grande movimento brasileiro desde o seu início e na sua coordenação o Science Case foi a primeira coisa a qual nós nos dedicamos o estudo mais detalhado nesse ano o Science Case do SWGO é muito amplo quer dizer ele vai desde o estudo de fenômenos de transientes rápidos isso é através da intenção de puxar o threshold de energia do observatório significativamente abaixo de um TEV e abaixo de 500 ou 300 JEV permitindo a gente observar fenômenos como GRBs a altas energias em curta escala de tempo isso é muito importante porque esses objetos um dos problemas de estudar eles é o tempo de apontamento do telescópio e esse sendo um observatório de survey um observatório de monitoramento a gente tem a chance de pegar esses objetos no momento da explosão via prompt emission depois eu já falei dos pevatrons a importância de estudar os pevatrons está no centro do Science Case do SWGO além disso esses observatórios eles têm uma resolução angular pior o que significa que eles têm uma maior sensitividade para objetos de grande escala angular então o estudo de halos de raios Gama em torno de fontes aceleradoras de raios cósmicos nebulosas de pulsares extensas tudo isso é um promissor para ser estudado com o SWGO além disso tem estudo de matéria escura em particular a gente conseguiria procurar sinais de matéria escura até o limite da faixa dos WIMPs que é em torno de 100 teves isso é uma coisa que é além das capacidades por exemplo do CTA então é uma importante complementaridade fora o estudo de raios cósmicos diretamente na escala de peves para complementar os estudos feitos entre observatórios no norte como o Laço e observatórios no polo sul no Ice Cube que tem um gap de latitude que é importante ser coberto o SWGO cobriria além do fato de poder resolver esses raios cósmicos em massa e poder fazer um estudo espectral portanto em massa desses raios cósmicos e da anisotropia deles esse science case implica certas características do design como alguns valores de sensitividade mas em particular eu quero ressaltar que o observatório vai ter que ser um observatório de alta altitude para poder observar as baixas energias acima de 4.4 quilômetros de altitude vai ter que ser um observatório de pelo menos 200 mil metros quadrados se não da ordem de 1 quilômetro quadrado de área efetiva de observação isso para poder se observar os pévatrons como faz o Laço e cada estação do observatório vai precisar ter uma capacidade de contar muons individuais isso é para permitir uma boa separação gama-ádron que é o que você precisa para conseguir fazer estudos em alta sensitividade nas mais altas energias a gente também espera ter uma boa resolução angular em torno de 0.2 graus ou um pouco menos dependendo da faixa de energia e uma resolução de energia abaixo de 30% acima dos 10 teves que é bastante possível mas também é melhor do que se faz atualmente o Laço tem essas características já o Laço é um experimento moderno e é um benchmark para nós então esse é um desenho é um conceito esse observatório teriam um core denso de estações a gente está falando de alguma coisa como 5, 6 mil estações um core denso de estações e depois que vão se expandindo até a faixa do quilômetro quadrado com uma densidade cada vez menor então esse core ele seria responsável pela observação de precisões de mais baixas energias e os chuveiros mais energéticos seriam captados pela parte mais extensa todas as unidades seriam similares seriam tanques com algum arranjo de fotomultiplicadoras para se poder fazer a contagem dos muros e a calorimetria do chuveiro é importante observar que vários pontos da tecnologia são mantidos em aberto ainda nessa fase do R&D não só a eletrônica não só os fotossensores mas também a estrutura em si e está se estudando a possibilidade não só de usar tanques como usar um lago natural para instalar essas bexigas onde ficam os fotossensores em vez de colocar encapsuladas em tanques ou em piscinas artificiais que se construam em algum sítio esses são designs mais inovadores nunca foram testados mas estão sendo investigados com uma possibilidade de potencial barateamento do custo principalmente o lago mas o conceito-chave é baseado nos tanques esse é um resumo a gente ainda não tem curvas de sensitividade oficiais porque estamos no meio do R&D face mas esse é um resumo do espaço de fase que a gente está explorando com o SWGO então aqui vocês têm a curva de uma proposta antiga que nas suas baixas energias é mais similar ao Lattes nas altas energias é aquilo que seria o S o antigo proposta alemã Sgso que se fundiu com o Lattes para formar o SWGO então isso é basicamente um super Hock digamos assim é um Hock melhorado e é o benchmark zero é o ponto zero de onde a gente começa a explorar o espaço de fase e a ideia é conseguir levar a uma melhora nas baixas energias na sensitividade em baixas energias e no threshold para baixo aqui da faixa dos 100 jeves melhorar muito a PSF e o background rejection na parte intermediária portanto tendo uma excelente sensitividade nessa faixa central das dezenas de teves e expandir através de um aumento da área coletora e da eficiência de Gamma Haddon separation nessa energia mais alta a observação de altas energias vocês veem aqui em comparação a curva do CTA-Sul isso significa que um observatório como o SWGO tem potencial de ser o principal observatório acima da faixa das dezenas de teves tendo sensitividade melhor que a do CTA e um campo de visão muito maior então é realmente um observatório para as altas energias mas é muito complementar a conceitar em todos os aspectos no sentido de que reconstrução energética angular do CTA sempre vão ser melhores que a do SWGO então o CTA sempre vai ter a possibilidade de estudar as fontes em mais detalhe nessas altíssimas energias e por outro lado o SWGO monitorando com menor sensitividade os transientes nas vastas energias é um trigger natural para o CTA fazer follow up então quer dizer são dois experimentos que andam em total sinergia e se complementam para o que é necessário fazer na área e observem o que quer dizer o laço ele está tendo grande sucesso nesse início de operações não está completo ainda e as observações vêm só dessa parte do Kilometer Square Array o Water Trink of Detector o CORE ainda não mostrou os resultados está mostrando essa semana no ICRC e o SWGO tem grandes chances de em algumas faixas do espectro ter a sensitividade igual ao laço ou superá-lo nas baixas energias então é realmente um instrumento com grande potencial e que vai ser de extrema importância para a área estando no Hemisfério Sul onde a gente tem acesso à galáxia e de todo modo complementa aquilo que o laço e o Hawker já fizeram é uma parte do céu nunca vista com um instrumento desse tipo o Hemisfério Sul e aqui só para mostrar que uma das grandes desenvolvimentos é a melhora na resolução angular aproximando-se do limite teórico é isso que a gente está tentando fazer e parece possível e só para dizer os sítios rapidamente o tempo já acabou se você puder a gente encerrando vou encerrar então só para mostrar os sítios são em quatro países Bolívia, Chile Peru e Argentina estão em investigação um shortlisting deve ser feito agora no fim do ano e eu deixo as minhas conclusões para vocês lerem desculpa por ter passado um pouquinho de tempo muito obrigado excelente apresentação bom, temos aqui tem uma pergunta do Schellert Ulisse, se você permitir eu gostaria só de mostrar uma coisa que você não mostrou que é o o tanque sim só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando está vendo isso? você pode comentar o que a gente quer fazer com esse tanque esse não é nem na verdade o tanque que por enquanto está sendo projetado é o tanque que está naquele core design concept do SWGO na verdade ele tem o dobro do volume 40 mil litros mas a ideia na verdade a gente está tentando fazer a operação com tanques menores que esses ainda para paratear o custo de água e de material de todo mundo quer dizer esse tanque foi comprado no CBPF para fazer um primeiro estudo de protótipo e a ideia é estudar as configurações de fotossensores na base desse tanque que permitem a gente fazer com uma única camada a coisa mais óbvia para fazer gamada no separation é você usar os muros para separar os dois tipos de chuveiro você faz um tanque muito grande você coloca duas camadas você tem uma camada eletromagnética e o punch through é só dos muros na camada de baixo então você consegue separar muito bem mas isso implica tanque grande uma quantidade enorme de água no lugar onde o acesso para a água é difícil então a gente está tentando fazer configurações de fotomultiplicadoras ou fotossensores em geral nos tanques para conseguir explorar a assimetria entre o sinal Cherenkov do single muron e da componente eletromagnética do chuveiro como um todo para fazer gamada no separation com mais eficiência e isso permitiria usar um tanque menor de até 2 metros de altura em vez de 4 metros a largura seria a mesma em torno de 3 metros e meio mas isso reduz o volume de água por um fator significativo mais que a metade para a gente baratear os custos do observatório Ronald era isso você queria que eu enfatizasse ou alguma outra coisa é isso só para mostrar está ótimo Orlando Luiz eu queria fazer uma pergunta sobre tem alguns resultados de algumas fontes que foram detectadas em energias bem altas que se você usasse o modelo padrão da radiação da radiação comum do universo você não devia detectar essas fontes você observa fontes de energias bem altas isso pode indicar que você tem algum ainda falta um conhecimento como é que é da absorção de fotos de alta energia o teu coisa pode colocar uma luz sobre isso como entender melhor sobre isso uma coisa claro claro por exemplo logo depois da publicação desse primeiro grupo de resultados na Nature do Laço eles publicaram um paper que deu os melhores limites até agora por exemplo para Lorentz Envariance Violation então quer dizer as fontes são todas galácticas mas a energia é tão alta a gente está falando de fótons de PV mais do que PV a energia é tão alta que mesmo com objetos com objetos próximos essas altíssimas energias permitem colocar limites cosmológicos por exemplo em em questões fundamentais como Lorentz Envariance Violation axions e coisas assim então quer dizer quando você vai para essas muito altas energias abre-se uma janela para física fundamental única com certeza Bom pessoal como a gente já está avançando na hora vou agradecer de novo Ulisses pela apresentação e vamos passar para o próximo próxima apresentação que é o do Cláudio Lenz professor Cláudio Lenz da Federal do Rio de Janeiro que vai falar para a gente sobre testes fundamentais de física com anti-hidrogênio e trício Cláudio está por aí Olá estão me vendo agora sim Marcelo tudo bem tudo bem estava vendo a minha tela já sim está tudo certinho maravilha eu te aviso quando tiver faltando um minuto tá tá bom beleza eu vou fazer uma apresentação bem bem sucinta pragmática direto ao ponto bom dia a todos eu vou falar sobre os testes de física fundamental que a gente faz com anti-hidrogênio em busca de uma possível violação do CPT e também do princípio de equivalência fraco da gravidade e vou falar um pouquinho de coisas outras coisas possíveis tá eu vou vai ser bem uma transparência para dar essa motivação depois eu vou falar sobre essa medida que a gente fez com o anti-hidrogênio da frequência 1S2S que é esse número que está aqui com 14 com 12 casas decimais é uma comparação de duas partes por trilhão entre da frequência da transição entre espécies conjugadas né quer dizer o átomo e o antiátomo é a medida mais acurada já feita sobre antimatéria e o que tem à frente vou falar sobre resfriamento do anti-hidrogênio falar sobre testes de gravidade com anti-hidrogênio a gente espera ver o antiátomo caindo sob efeito da gravidade o único átomos individuais caindo outras medidas que a gente fez tipo a carga do pósitron novos limites na carga do pósitron constante hiperfina no caso do anti-hidrogênio o lump shift e aí tem outras implicações o raio do antipróton e coisas do gênero né e por exemplo para a gente chegar em partes por quadrilhão o que a gente precisaria então a gente vai precisar aprisionar hidrogênio aqui está H bar H está here H bar hidrogênio e anti-hidrogênio na mesma armadilha de forma que a gente possa fazer a medida da frequência de transição das duas espécies no mesmo ambiente eletromagnético e gravitacional e nós estamos trabalhando no Rio de Janeiro numa proposta de como executar isso quer dizer como gerar esse hidrogênio para ser aprisionado na mesma armadilha do anti-hidrogênio e vou falar um pouquinho sobre também as propostas de fazer trício frio para usar num outro experimento que pretende medir a massa de neutrino a partir do decaimento do trício muito bem basicamente nós começamos esse experimento faz 30 anos no CERN na colaboração Atena depois virou Alfa e o objetivo principal é comparar hidrogênio e anti-hidrogênio fazer o espectro a laser dessas transições começando do estado fundamental 1S indo para o estado metaestável 2S isso se usa um laser no ultravioleta e essa frequência eu tinha medido ela no MIT e tinha uma resolução de partes em 10 a 12 e hoje ela é medida de maneira absoluta em partes em 10 a 15 e a gente gostaria de fazer então enviar esse mesmo laser para o átomo e para o anti-átomo e comparar se ambos absorvem na mesma frequência de CPT que as transições a estrutura quântica do anti-átomo e do átomo deveriam ser absolutamente idênticas a segunda motivação tem a ver com o princípio de equivalência será que o anti-átomo a gabarra ele sofre o mesmo a mesma aceleração da gravidade na terra a mesma aceleração da gravidade quer dizer antimatéria e matéria se teriam a mesma atração gravitacional que matéria e matéria se a gravidade for como Einstein diz certamente se tiver algum espécie de acoplamento anômalo que a gente não conheça talvez haja uma pequena diferença então nós pretendemos também fazer essas medidas eu vou partir direto para os resultados recentes em 2002 a gente finalmente publicou a espectroscopia do anti-hidrogênio na transação S2S e isso era um dos objetivos iniciais da colaboração há 20 anos atrás e essa essa colaboração é pequena tem 50 pessoas incluindo os estudantes dos quais quatro brasileiros do pessoal do meu time aqui da UFRJ e essa essa publicação ela mostra aqui o que que é o espectro aqui a gente está pegando o laser variando a frequência do laser aqui está em passos né aqui de 100 kHz num laser que está no ultravioleta ou seja uma frequência de 10 a 15 Hz e a gente está aqui variando sei lá 25 kHz e você vai variando a frequência do laser e vendo aonde que o átomo está absorvendo isso esse átomo está na presença de um campo magnético também tem dois tipos de medidas né aqui está uma curva que é um ajuste a essas medidas e o que a gente está fazendo esse átomo está num campo magnético onde o campo de fundo né do nosso solenóide é da ordem de um tesla um pouco acima de um tesla e nós estamos excitando essa transição que é do estado 1S para o estado 2S isso é através de dois fótons né do laser ele absorve dois fótons contra propagantes para fazer essa transição uma vez que o átomo faça essa transição ele pode ser fotoionizado pelo mesmo fóton do laser ele tem energia suficiente para fotoionizar e aí você você dissocia o átomo e a gente consegue detectar isso ou ele pode também decair devido o acoplamento ele pode decair para um estado não ligado e ele bate nas paredes e se aniquila e detecta a aniquilação bom o que é fato é que essa medida está aqui aqui embaixo a frequência desses níveis um SD para dois SD que são estados hiperfinos ela é dada para isso aqui tá e o hidrogênio o anti-hidrogênio é dada por isso e o que está em parênteses é incerteza e o hidrogênio projetado para esse campo magnético daria isso aqui então a gente tem um acordo por enquanto de duas partes em 10 a 12 a medida tem essa acurácia porque ela é feita o nosso laser é referenciado a um relógio atômico então é uma medida não só de precisão quanto de acurácia tá então duas partes em 10 a 12 muito bem pra fazer essa medida aí entra uma série de detalhes que eu não vou ter tempo como que a gente faz os antiátomos como que a gente aprisiona os antiátomos como que a gente acumula antiátomos como a gente tem toda a manipulação como que a gente mede o campo magnético e o laser pra fazer essa medida não há laser comercial que dê essa energia toda então a gente tem que aumentar a intensidade desse laser e tem que fazer os fótons contra propagandas a maneira de fazer isso é com a cavidade ótica ressonante que a gente tem que manter ressonante só que essa cavidade ótica no caso do alfa é criogênica isso foi um desafio grande foi feito aqui no Brasil essa cavidade só pra colocar em perspectiva essa é a medida do alfa 2018 e esta medida aqui é a que eu fiz com átomos de hidrogênio na época que eu fazia doutorado no MIT há 20 anos atrás e se eu colocar a medida do hidrogênio aqui junto com o anti-hidrogênio a gente vê que a medida do hidrogênio ainda era muito mais fina o que possibilitaria um aumento de precisão muito maior e o que a gente quer fazer é levar essa linha a ficar muito mais fina no caso do anti-hidrogênio e como fazer isso aí tem várias maneiras técnicas uma delas é resfriar ainda mais o nosso anti-hidrogênio ele está preso numa armadilha magnética porque a gente precisa ter um longo tempo de interação os átomos estão frios quanto mais frios os átomos tiverem mais lento eles cruzam o laser portanto eles vão ter uma precisão melhor nessa transição então aqui tem simulações de quanto a linha iria afinar e portanto eu vou conseguir ter a precisão desse ponto central com melhor melhor precisão quanto menor a minha resolução quanto melhor melhor vai ser a minha precisão também eu tenho teorias artigos no Fiscal Review por causa muito tempo atrás 20 anos atrás mostrando que mesmo na armadilha magnética com o campo magnético no homogêneo essa frequência é um pouquinho diferente num dado campo magnético e é um pouquinho diferente para outro campo magnético os átomos estão em diferentes pontos da armadilha magnética mesmo com esse esse campo magnético in homogêneo é possível sim no caso do hidrogênio fazer e anti-hidrogênio fazer medidas com resoluções altíssimas então aqui está uma previsão teórica de que seria possível atingir partes em 10 a 15 nessa resolução é o que eu estou chamando de super espectroscopia então a princípio seria possível sim fazer uma comparação de anti-hidrogênio com hidrogênio em partes em 10 a 15 e melhor do que isso que a resolução você ainda pode achar o centro da linha com pressão melhor do que isso tá mas aí você tem que levar em conta já efeitos gravitacionais uma série de coisas é por isso que é importante a gente conseguir depois aprisionar o hidrogênio no mesmo ambiente eletromagnético e gravitacional que o anti-hidrogênio bom o último desenvolvimento que foi publicado agora em abril foi capa da Nature foi o resfriamento a laser desse anti-hidrogênio e eu não vou aqui descrever resfriamento a laser mas basicamente em duas palavras se o átomo está se movendo para a esquerda se o átomo está se movendo para cá e vem um laser de lá para cá ressonante ou seja o laser está na frequência um pouco abaixo da transição o átomo está indo na direção do laser ele vê a frequência do laser aumentada pelo efeito dota então ele tem de absorver o laser dessa direção e o laser em geral ele é enviado nas duas direções porque você não sabe se o átomo está indo para lá ou está vindo para cá na sua armadilha então o que acontece se o átomo se mover nessa direção ele fica mais ressonante com o laser vindo contra a propagande e fica menos ressonante porque esse laser está no vermelho está abaixo da frequência de transição fica menos ressonante com o laser vindo na direção que ele está se movendo isso faz com que a absorção do laser pelo átomo seja principalmente desse laser contra a propagande então quando o átomo absorve o fóton ele ganha um recuo de momento e depois ele reemite uma fluorescência que é isotrópica e que em média daria zero claro que você tem são pulos então você tem uma difusão aí então a média do momento quadrado não é nula e isso coloca um limite no quão baixa a temperatura digamos assim a energia você pode produzir esses átomos tá certo e o que é fato é que esse processo no nosso caso a gente só tem o eixo para botar o laser e você precisa resfriar os átomos nas três dimensões e são transições no Lyman-Alva são transições no ultravioleta do vácuo você tem que gerar essa luz de ultravioleta lá junto do experimento porque ela não propaga no ar em um centímetro ela seria ela seria atenuada então você gera essa luz de ultravioleta numa mistura de chamada mistura de três ondas você gera um terceiro harmônico de um pulso de laser e você envia esse laser ao longo do eixo da cavidade para fazer esse resfriamento então esse experimento é impressionante porque não só a construção do laser é complicada quanto a gente passou mais de é um experimento que dura mais do que 24 horas com a amostra na armadilha a gente faz é a gente chegou a fazer o que um dos casos foram nove horas de acumular anti-hidrogênio depois mais seis horas de resfriamento extra e depois mais um tempo de fazer a espectroscopia que é rapidinha tá certo mas são tempos muito longos para você ter essa antimatéria presa numa garrafa magnética significa que o nosso vácuo é espetacular realmente porque o antiátomo na verdade nós temos o melhor detetor de vácuo que existe porque nada é mais sensível do que os nossos antiátomos bom eu não vou descrever os detalhes desse artigo que está lá é aberto o artigo mas aqui a gente mostra as duas curvas de espectroscopia a que a gente tinha antes de fazer o resfriamento isso agora feito agora a gente consegue aquele artigo 2018 a gente gastou semanas para fazer aquela medida agora a gente faz num único dia então a gente houve um aumento de 70 vezes na nossa eficiência de fazer esse espectro e aqui está uma curva dos átomos resfriados a gente errou a gente teria que ter feito passos de frequência muito menores para descobrir o centro dessa linha na verdade tem passos tão grandes que a gente tem poucos pontos na linha então a gente acabou não conseguindo determinar a frequência a partir dessa medida e logo depois fechou o sistema e aí entrou no chatão do CERN LS2 então a gente está esperando a retomada para refazer essas medidas agora com os átomos resfriados o próximo passo desse experimento agora é o objetivo desse ano quando retoma é a gente fazer a primeira medida de gravidade no antiátomo a gente quer ver o antiátomo caindo e na verdade eu publiquei a primeira proposta desse experimento em 1997 numa conferência de anti-hidrogênio e a proposta é eu vou construir uma armadilha na vertical e eu vou ter esses campos magnéticos que seguram os átomos em cima e embaixo muito bem matched muito bem equilibrados eles são idênticos então você tem que tomar uma série de cuidados com magnéticos supercondutores para isso você precisa ter uma precisão muito boa e você vai abrir essa garrafa magnética muito lentamente em cima e embaixo e você vai ter um detetor todo ao redor e ter um um TPC um time projection chamber que cobre mais de dois metros de altura e a gente vai ver se esses antiátomos caem para baixo ou caem para cima tá certo e a gente pode botar a compensação de campo magnético e medir a gravidade que eles sofrem é um experimento muito bonito a concepção dele é muito simples mas a construção é bem complicada devido aos requerimentos dos detalhes do campo magnético aqui tem um filmezinho em time lapse que mostra a construção desse equipamento na vertical ele tá aqui acima aqui da gente nessa foto aqui tá Claudio desculpa interromper falta um minuto não aí tá bom a gente fez medidas da constante não vai dar tempo de fazer nada então vamos lá a gente fez medida de nulidade de carga então a gente bota um limite para uma possível anomalia de carga no póstrum eu tenho proposta da gente aprisionar e detetar hidrogênio nessa mesma armadilha e a gente tem desenvolvido na UFRJ todo um sistema para gerar esses átomos para serem aprisionados lá na armadilha não vai dar tempo de escrever aqui é uma foto do equipamento a gente está com resultados recentes com ânions íons negativos de hidrogênio tá a baixíssimas energias que a gente pode enviar para dentro do 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 experimento só mostrando aqui está o alfa tem várias portas de entrada para onde a gente poderia enviar guiar magneticamente os ânions e uma vez você tendo os ânions na armadilha eletromagnética de íons que a gente tem de antiprótons hipócritos e etc você com um único pulso de laser você pode neutralizar e ficar com átomo neutro ou seja você tira esse elétron extra é muito simples é 100% de eficiência e fica com átomo neutro na armadilha magnética o interessante é que há um interesse por trício também para fazer tem uma colaboração chamada Project 8 que eles conseguem ver quando o trício decai você emite um antineutrino emite um beta e em campo magnético esse beta emite radiação de microondas e eles conseguem medir essa microondas individual de cada beta emitido e determinar a energia desse beta a partir da microondas então eles querem ter uma maneira de produzir muito trício e medindo o rabo da distribuição de mais alta energia desse beta você conseguiria extrair a massa do neutrino só que eles não tem uma maneira de produzir muito trício a gente espera que essa nossa maneira seja possível de produzir bastante trício não vai dar tempo de passar por isso aqui o material eu entrei com o material no site tem um pouco aqui da infraestrutura que seria interessante a gente ter no Brasil e compartilhar e o final aqui também não vai dar tempo de passar então muito obrigado estou aberto a perguntas obrigado Cláudio perguntas se não tiver nenhuma pergunta deixa eu aproveitar acho que não deu tempo de você falar em termos de equipamento Cláudio de infraestrutura experimental o que que vocês estão planejando para o futuro e que tipo de equipamento que tipo de infraestrutura a gente assim tem uma série de coisas que seria bacana a gente está fazendo no Brasil está compartilhando desde essa parte de magnetos supercondutores de alta temperatura barras de corrente isso a gente faz no nosso laboratório essas barras de corrente de alta temperatura usando a ITC tem toda uma parte de metrologia ótica então relógios atômicos fazer pentes de frequência ótica você medir essas frequências dessas transições com altíssima precisão isso tem uso para vários experimentos também tem uma parte que a gente não faz especificamente mas seria interessante que é toda essa parte de caracterização de fotodetetores principalmente no regime criogênico onde o nível de ruído é muito baixo mas você tem outros desafios o silício ele congela quando você chega em temperatura de 4 Kelvin você tem que usar uma temperatura intermediária mas por exemplo fotodetetores na faixa também do UV do vacuum e de outras energias maiores gama etc cavidades óticas criogênicas e a gente sempre está construindo quer dizer peças e câmaras e eletrônicas sofisticadas fontes de altíssima corrente coisas do gênero então são coisas que seriam muito interessante a gente ter já tenho batido nessa tecla há muito tempo ter uma estrutura nacional que a gente pudesse compartilhar um know-how nacional que a gente pudesse compartilhar ótimo mais alguma pergunta algum comentário se não obrigado Cláudio novamente obrigado bom agora a gente encerra a sessão da manhã se tiver algum apresentador aí para a sessão da tarde por favor não esqueça de carregar seus slides no índico quanto antes isso ajuda bastante para o pessoal que vai preparar resumos para a discussão de amanhã de qualquer forma agradeço então a participação de todos e a gente retoma as duas da tarde o Vitor vai coordenar a sessão da tarde quando a gente vai discutir a parte mais de computação e etc bom então obrigado pessoal e até a sessão a sessão